Vantagem, viram agora 2 e 3 copos de vantagem, vamos se aproximando do vencedor, firme na ponta, Bailey não perde mais, 3 e 4 copos de vantagem, Valende Neyme na dupla, cruzam a faixa final, Bailey, Valende Neyme, o competidor, Art Noir, Café Noir, o Art Ronald e os demais, vamos aguardar pra cá.